Aos 17 anos, Ismael passou duas semanas internado por conta de uma cirurgia de emergência que teve que fazer. Ao dar entrada no Hospital Santa Isabel, passou por um procedimento padrão. Mediram pressão, perguntaram sobre peso, alergias, fizeram todo um questionário para saber o que se passava, quais eram as informações que eu tinha. Durante todo o tempo em que permaneceu na unidade, o jovem usou essas pulseiras, que ajudavam a ele e a equipe de enfermeiros e médicos ligados ao tratamento. Deixa bem seguro nesse quesito, principalmente porque passa uma maior confiança. Ter todo esse protocolo passa uma confiança maior de que eu não vou precisar passar por problemas futuros com dor de cabeça. A identificação do paciente é o primeiro passo de um processo que se tornou rotina no Hospital Santa Isabel. São metas internacionais de segurança que todas as casas de saúde devem seguir. Por que foi feito isso? Porque o hospital é um lugar muito complexo. É um lugar que tem uma estrutura física, às vezes antiga, muita tecnologia, muitos equipamentos, cada vez mais equipamentos novos. E principalmente é um lugar onde se trabalha com pessoas para pessoas. Então pessoas de todos os níveis, de todos os tipos e isso é bastante complexo. Então, por si, o hospital é um lugar muito difícil de trabalhar. Então, diante disso, diante desse cenário, diante das questões que estamos vivendo na saúde, foi necessário fazer essas implementações. O segundo passo é estabelecer uma comunicação eficiente entre todos os envolvidos. O terceiro, fazer a prescrição e a administração correta dos medicamentos. O quarto é a cirurgia segura, sem erros no local e no procedimento. Como quinta meta, aparece a higienização das mãos para evitar infecções. E o sexto e último objetivo é reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Nós aqui dentro, nós temos um comitê de segurança do paciente. Esse comitê, ele trabalha principalmente a ações preventivas. Então, nós analisamos todos os fatos, principalmente nós vamos até o local e fazemos uma avaliação de risco para ver se aquele local ou situação pode vir a acontecer algum acidente, algum imprevisto. A nossa preocupação, ela vai não só para o nosso paciente, mas também para o colaborador, que ele está nesse contexto e ele também é uma pessoa que pode vir a sofrer qualquer tipo de dano dentro do hospital. E graças à execução correta de cada item desse, o Hospital Santa Isabel alcançou o nível 1 de certificação da ONA, uma organização nacional que comprovou a excelência no serviço. Significa o reconhecimento do cuidado que a gente tem, porque uma coisa é eu dizer e saber e as pessoas que experimentam ser atendidas no Santa Isabel terem essa noção. Outra coisa é um organismo de fora, uma organização nacional que vem e diz realmente vocês fazem tudo da maneira como tem que ser em relação à segurança do paciente. A conquista é como se fosse um selo de qualidade, mérito de uma equipe de 1.200 funcionários, que fazem de tudo para garantir a segurança dos pacientes e seus familiares. São inúmeras as manifestações de reconhecimento por parte do paciente e sua família, que é para nós, em última instância, o que nós almejamos, o melhor cuidado para o nosso paciente e a excelência nesse cuidado e a satisfação dele.